E aí, moçada forrozeira! Civaldo Andrade aqui mais uma vez. Agradecendo o carinho de cada um de vocês. Agradecer a todos que se inscreveram nesse canal. E quem não se inscreveu mais uma vez, eu peço que se inscreva. Continuem se inscrevendo, dando like e apertando o sino aí. Eu vou agradecendo e mandando forró para vocês, beleza? Cheiro no coração de cada um de vocês. E vem comigo, minha joia! Civaldo Andrade! Quando rompo o feroz do carro pipa, Obre a força do apoio do vaqueiro. Quando o gato berrando no terreiro, Se despede da vida do peão. Quando o verde eu procuro pelo chão, Não encontro mais nem mandacaru. Dá tristeza ter que viver no sul, Pra morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, Só quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida, Essa forma de vida tão vergonha, Mas ainda me mata de vergonha, Nos currais coronéis em suas cercas, Eu pensei nunca mais sofrer da seca, No nordeste do século XXI, Onde até o voltroncho do Anu, Fez progresso e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, Só quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o nordeste, No entanto se investe de fatura, Tanto força total, agricultura, Faz brotar folha verde no deserto, Dá pra ver que o desmancha aqui é certo, Sobra voto, mas falta competência, Pra tirar das cacimbas da ciência, Água verde que regue a plantação. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, Só quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, Só quero chuva de honestidade, Molhando as terras do meu sertão. O serviço bom Vem comigo, minha joia